Música Paz e Bem, 14 de abril, celebramos a memória da bem-aventurada Maria Restituta Cáfita. Terceira Ordem Regular, Virgem e Mártire, beatificada por São João Paulo II, em Viena, no dia 21 de junho de 1998. Sua festa é no dia 29 de outubro. No dia 1º de maio de 1894, nasceu Helena, filha de Artom e Maria Cáfrica. Naquele tempo, a região chamava-se Morávia e estava sobre o governo do imperador austríaco Francisco José. Em 1896, a família cáfrica transferiu-se para Viena, capital do Império Austro-Húngaro. Helena concluiu os estudos e formou-se enfermeira, com o desejo de tornar-se religiosa. No início, conformou-se com a negativa dos pais, mas ao completar 20 anos, ingressou na Congregação das Franciscanas da Caridade Cristã, agora com a bênção da família. Como religiosa, adotou o nome de Irmã Maria Restituta, o primeiro em homenagem à sua mãe e o segundo ao Marte do século I. Mas logo recebeu o apelido carinhoso de Irmã Resoluta, pelo seu modo cordial e decidido e por sua segurança e competência como enfermeira na sala de cirurgia e de anestesia. No hospital, em Viena, a religiosa tornou-se uma referência para os médicos, enfermeiras e especialmente para os doentes, aos quais soube comunicar com lucidez o amor pela vida, na alegria e na dor. Foram muitos anos que serviu a Deus nos doentes, para os quais estavam sempre disponíveis. Em março de 1938, Hitler mandou o exército ocupar a Áustria. Viena tornou-se uma das bases centrais do comando nazista alemão. Irmã Restituta colocou-se logo contrária a toda aquela loucura desumana. Não teve receio de mostrar que, sendo favorável à vida, não apoiaria jamais o nazismo de Hitler. Fosse qual fosse o preço. Por isso, quando os nazistas retiravam o crucifixo, também das salas de cirurgia, elas serenamente o recolocavam no lugar, de cabeça erguida, desafiando-os os nazistas. Como não se submetia e muito menos se dobrava, os nazistas a eliminaram. Foi presa em 1942 e ela fez da prisão uma espécie de lugar de graça, para honrar o nome de sua congregação, ou seja, restituta àquela que foi restituída para Deus. Irmã Resoluta esperou cinco meses na prisão para morrer. Em 30 de março de 1943, foi decapitada. Para as franciscanas, mandou uma mensagem. E na frente dos assassinos nazistas, antes que o carrasco levasse a mão que a mataria, Irmã Restituta disse ao capelão, Padre, faça-me na testa o sinal da cruz. O Papa João Paulo II, em 1998, elevou Irmã Maria Restituta aos altares para ser reverenciada pela Igreja como bem-aventurada. A sua festa litúrgica foi marcada para o dia 30 de outubro, data em que foi decretada a sua sentença de morte. Beata Maria Restituta, rogai por nós. Beata Maria Restituta, rogai por nós.